E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Macletosato. Sejam todos bem-vindos aqui ao Grande Motovlog. Hoje eu tô aqui, sempre começo sem falar assim, hoje eu tô aqui, lógico que eu tô aqui, né? Tô em algum lugar, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar com vocês que, pra confirmar a minha presença no Salão Duas Rodas, né? Não foi cometer a bobeira que eu cometi achando que iria ser chamado como imprensa, como influencer, lá pro evento que a revista Duas Rodas fez, chamou, depois cancelou a chamada, quer dizer, fiquei muito chateado, então eu comprei um ingresso logo para o primeiro dia do Salão Duas Rodas, dia 19, na terça-feira, véspera do feriado, 19 de novembro. Então, quem tiver em São Paulo, quem for em São Paulo quiser me encontrar, só dá um pulinho lá no Salão Duas Rodas e que eu vou, eu quero logo no primeiro dia, que eu quero logo botar, eu quero a gente primeiro a filmar, botar vídeo no dia seguinte já, no máximo dois dias depois sobre o Salão, né? Quero ver de perto algumas novidades aí, como por exemplo, a Darfra NH190, a HD300, as novidades da Raul Jui, então quero ver logo isso filmar, e no primeiro dia, acredito eu, né, que não deve estar tão cheio assim, porque é o primeiro dia, logo na abertura, então já quero chegar lá, já sair filmando as coisas, já conversando com o pessoal lá dos fabricantes, né, quem sabe por ser fechar alguma parceria, alguma coisa assim, então, né, eu quero logo no primeiro dia. Tô muito ansioso aí, né, tô na expectativa, tô na expectativa aí dos novos lançamentos, desconhecer, vai ser meu primeiro Salão Duas Rodas, nunca fui no Salão Duas Rodas, eu já fui uma vez no... no... salão do automóvel, mas decepcionei que tava muito cheio, fui no sábado, né, então, tava com o meu filho pequenininho, perguntei quantos anos isso tem, isso deve ter uns 12 anos, eu não gostei, não, achei legal, também tava mega lotado, no dia de sábado, né, ainda mais que era feriado, caso de negócio de eleição, uma coisa assim, sei lá, tinha negócio de eleição, eu sei que tava mega lotado lá, e eu não gostei, agora no Salão Duas Rodas, no primeiro dia, indo sozinho, chegando logo na abertura, como é um dia de semana, acredito que vai estar tranquilo, pelo menos logo no início, pode ser que depois de seis horas encha, depois de cinco, quatro, cinco horas encha, mas acredito que nas primeiras horas ali, assim que abrir, vai estar tranquilo, e eu quero aproveitar bastante, e agora não como olhar de visitante apenas, né, mas como olhar de diferente do que quando eu fui no Salão do Automóvel, né, antes era só um espectador, agora meio que, né, sei avaliar melhor as coisas e tal, então acredito que eu posso aproveitar melhor, só aí, né, não vou só conhecer as novidades, quero falar sobre as novidades lá com o pessoal, buscar informações pra poder apresentar pra vocês aí, tá chovendo aqui, tô estreando uma case da GoPro, uma case aberta, e lá dentro, se a chuva apertar, eu vou ter que parar pra poder, porque ela é aberta, né, e pode acabar estragando aí, e tô usando aquela luva minha impermeável, minha mão tá sequinha ainda, funciona bem, recomendo, pessoal, a luva que eu já mostrei pra vocês antes, vou deixar o link de unboxing dela aí, de apresentação, vou achar essa luva que eu comprei no Mercado Livre, é uma luva simples, minha mão tá quentinha, que tá frisinha aqui no dia que eu tô gravando esse vídeo, e minha mão tá quentinha, como não vi, quase não choveu, e agora, mas tava frio, tava até mais frio do que agora, não, mesma coisa, agora tá até um pouquinho mais, e, em questão de chuva, agora chovendo, tá aguentando bem, valeu? Então, aproveitar e dar um feedback aí, prática aí, nessa luva, primeira chuva, já peguei ela com frio antes, com chuva foi a primeira vez, e gostei dela, bastante, valeu? Virar a cabeça sempre pulada assim, que é, pra ajudar a sair, a tirar as gotinhas de chuva do capacete. É isso aí, pessoal, vou terminar o vídeo aqui no túnel, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, não se esqueça aí de, de um recado que tá dado, valeu, pessoal! Me siga também nas redes sociais, compartilha esse vídeo aí, pra todo mundo que sabe que me, que gosta de mim, que, pra saber aqui, vamos me encontrar no Salão do iRodas em São Paulo, no Expo Center, São Paulo Expo, São Paulo Expo, valeu, pessoal! E é isso aí, ah, eu também vou no Salão, no Salão, no Congresso do Mecânico, em Outubro, agora, eu não sei se é dia 22 ou 26 de Outubro, mas aí, mas, pessoal, dá para o canal do MacLei, que tá mais ligado na Mecânica. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo, tchau, tchau! E aí Vamos lá. Vamos lá.